E aí pessoal do canal, tudo bom? Andréio da Rádio, trazer de novo pra vocês Mais um game gratuito da Twitch Prime Bem, pra quem não sabe, Twitch Prime é um serviço pago da Twitch Pra assinantes Prime, Prime Video Ou Prime da Amazon Se você não é assinante Amazon Prime, assine já 30 dias gratuitos, o link tá aí na descrição do canal Pra você já deixar aí, já começar pra curtir este jogo Certo? Bem, antes de começar o game Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha, deixar seu like Compartilhar com os amigos, sem mais delongas Vamos ver o game agora Moogsters! Esse gamezinho aqui meio estranho Não tem em português, então esquece, não adianta e siga o play Certo? Entrou aqui no game, ele tá carregando Vamos acelerar aqui esse carregamento Ele não abre mais do que isso A tela é assim mesmo, é estranha E começou a ser esse bonequinho branco aí E você vai andando Até... Esse é o menu do jogo, digamos assim Só que ele não tem um tutorial, não tem uma explicação Não tem nada, o seu jogo só vai acontecendo Ele não te fala nem quais são as teclas que você tem que utilizar Você acha que é os direcionais aqui do teclado, mas não é os direcionais É o WASD, como sempre Mas, achei que era os direcionais Já que não tem explicação, vai pro lado mais instintivo Você consegue pegar alguma... Essas latas gigantes Carregue, não sei pra onde tem que levar Porque não tem explicação o jogo O jogo não tem explicação nem Uma Aí, consegui entrar aqui Nesse número 1 aí, onde os mundos As ilhas de cada fase Ele te dá algumas missõezinhas aqui no canto No canto da tela Mas também não te explica como é que faz pra destruir Nem a torre Nem como resgatar o personagenzinho O humano ali que ele quer que você resgate Simplesmente te joga ali e se vira nos 30, meu amigo Se vire Que ele vai fazer o... Você vai fazer o que ele quer Sei lá Se vire e se descubra o que você vai fazer Certo, pessoal Eu joguei essa primeira parte aqui Vocês vão ser que eu não gostei desse game Se você curtiu aí esse game Você baixa esse game Ele tá aí gratuito na Twitch Prime Se você não for assinante da Prime Já tem um link aí pra você experimentar por 30 dias Totalmente na faixa Totalmente de grátis E aí você Baixa esse magnífico jogo Que eu não consegui compreender Nada Tanto que eu catei Entrei nesse aviãozinho aí, ó E entrei no aviãozinho Eu achei que eu tinha que jogar o avião em cima da torre ali Fazer um... Meio que um talibã ali Um negócio Mas eu vi que já não funciona Não funcionou bem assim Eu simplesmente catei E passei de fase Quando eu saí do mapa Certo? Bem Se curtiu esse vídeo Se inscreva no canal Deixa o joinha Deixa o seu comentário Esse vídeo Esse game está gratuito aí na Twitch Prime No mês de março de 2020 Certo? Use o link aí da descrição Pra assinar a Prime E aproveitar esse magnífico jogo Certo? Vou ficando por aqui Valeu Falou E fui E até a próxima E até a próxima